E aí, Bovinca Blues! O meu dia de hoje começou com a seguinte mensagem. Olá, Dengoso! Espero que esteja tudo bem com você. Sou representante da loja de skins Fortnite Boutique e gostaríamos de aproveitar essa oportunidade para estabelecer uma parceria emocionante com você e sua comunidade de seguidores. Estamos impressionados com o seu trabalho como influenciador e acreditamos que a sua paixão pelo Fortnite e a sua conexão com os seguidores são perfeitos para divulgar a nossa loja de skins exclusivas. Para começar essa parceria em grande estilo, gostaríamos de enviar para você uma skin exclusiva do Peixoto de Verão, que é uma das skins mais desejadas e populares atualmente. Além disso, estamos disponibilizando 20 códigos da mesma skin que você possa presentear seus seguidores. Ficamos à disposição para discutir detalhes da parceria e estamos abertos a sugestões e ideias para tornar essa colaboração ainda mais especial. Aguardamos ansiosamente sua resposta e estamos empolgados para trabalhar com você. O Emporio das Skins é o arroba deles. A gente consegue ver que, óbvio, isso aí se trata de uma loja de scammers. O detalhe é, a gente tem várias lojas de scammers que, mano, me mandam mensagem. Uma dessas foi essa, com essa mensagem muito bem feita, e eles têm 500 seguidores. E uma outra que também me mandou mensagem é essa daqui. Olha a descrição. O cara escreveu até errado, tá ligado? Isso aqui tem dois seguidores, então provavelmente não deve ser uma loja real de scammers. Porque muitos inscritos do canal estão tentando se comunicar comigo, tá ligado? E aí eles acabam criando lojas fakes para, na hora que eu for fazer uma trollagem, a pessoa falar, dengoso, sou muito seu fã. Um exemplo é esse inscrito aqui, ó, que no dia 1º de julho colocou uma loja e colocou trola essa loja. A gente tem esse outro perfil aqui que, pelo visto, ou me deu bloco ou foi banido, ele não existe. Mas também me mandou mensagem. E aqui a gente também consegue ver, há duas semanas atrás, um grupo de amigos. O primeiro garoto colocou para trollar essa loja aqui, ó. E aí o outro garoto também mandou ao mesmo tempo essa mensagem falando para trollar a mesma loja. E o outro também mandou a mesma coisa. Eu sempre tento trollar scammers. E, mano, a galera está criando conta para poder falar comigo. E é por isso que eu criei essa conta fake aqui, ó. Rauzinho FTN. Eu mandei algumas horas atrás para o Império das Skins isso daqui, ó. Oi, quero saber o valor das Skins. Quero comprar elas. E os caras colocaram. Cremosinha, 30 reais. Summer Aura, 50. Homem-Aranha Zero, 30. Summer Links, 35. Peixoto de Verão, 50 reais. E aí eu fiquei pensando. Que skins são essas? Se eu clicar aqui, ó. Ver perfil. Peixoto de Verão. Olha isso, mano. Olha essa skin do Peixoto de Verão, mano. Essa skin não existe. Peixoto tem cabelo agora. Peixoto não é mais careca. E ele muda de cor. Ele... Que isso? Que insana essa skin. Ela nem existe, mas ficou muito insana. A gente tem a picareta dele. Temos também aqui, ó. O baldezinho que ele segura, legal. E a mochila. Summer Links. Olha ali, ó. A gente consegue ver que é a Links, só que no estilo de Verão. Onde ela tá com um cropped, uma tatuagem. Dá pra ver que tem... É bem montagem isso daqui. Tem uns cortes aqui meio feios. Homem-Az... Homem-Aranha está com calor. É porque chegou o Verão no Fortnite. Skin exclusiva na loja. Como que os outros me inventam isso? Summer Aura. Agora ela chegou com um novo modelo. Que você pode adquirir somente aqui na Emporia das Skins. Olha só. Bem no estilo aqui. Fizeram uma montagem. Ah, não. Cremosinha. O Cremosinho derretou com o Verão do Fortnite e virou a Cremosinha. Você pode adquirir essa skin. Mande mensagem na DM para mais informações. Não preciso nem falar nada. Isso é nada mais, nada menos que uma skin fake. O cara mudou, ó. E colocou ali, ó. Miss Whip. Meu Deus. Mas bom, ele me respondeu. A gente tem essas skins. A gente viu essa loja. Dá pra ver que é fake. E agora a gente tem que trollar eles. Resolvi pegar aqui uma inteligência artificial. E eu vou fazer o seguinte. Eu vou perguntar pra ele. Tipos de trollagem que eu posso fazer com um ladrão virtual. Mano, a inteligência artificial acabou de me mandar várias ideias incríveis pra poder trollar um Scammer. Mas de todas elas aqui, uma eu gostei pra caramba. Tela azul falsa. Enviar um programa que imita a temida tela azul da morte do Winos. E pode ser um susto momentâneo pra esse hacker. Só que às vezes esse cara também, ele pode não estar usando o computador e sim utilizando um celular. A gente precisaria travar esse celular. Eu tive uma ideia. Uma ideia antiga. Já sei o que a gente vai fazer, mas vamos falar com o cara. Eu mandei um... Nossa, que legal. A sua loja de skins funciona de verdade? Como que eu ganho as skins? E também perguntei. Você tem alguma opção de pacote? Vamos ver se existe alguma maneira da gente conseguir falar com eles. Só que ele tava online há 7 minutos atrás. Então vamos ver se vai dar certo ou errado. Ele me respondeu. Não tenho opção de pacotes, meu amigo. Assim que efetuar o pagamento, vai receber um código. Aí é só abrir o jogo e resgatar. Eu mandei o seguinte. Código de skins tá tendo bastante hoje em dia, né? Pra quem não sabe, a Epic Games me enviou vários códigos de skins. Eu coloquei meu código já em dois TikToks lá do meu canal de cortes do TikTok. Só que o detalhe é o seguinte. Teve gente que chegou atrasado, pelo visto, e ficou denunciando o vídeo que já tava com umas 800 mil visualizações. E o vídeo caiu alegando golpes e scan. Fraude, tá ligado? E isso é completamente uma mentira. Se eu recebi o código e eu tenho que passar pra você, que foi o que a Epic fez, eu fiz um vídeo mostrando o código pra pessoa conseguir pegar skin. Eu nunca faria uma fraude ou scan, até porque essas lojas aqui fazem. E a Epic, a própria Epic, ela deixa que isso é totalmente proibido. Não só a loja de skins, como também qualquer tipo de fraude e scan que você, criador, influenciador, poderia fazer. É porque senão aí o negócio ia ser um absurdo, né? Sim, meu amigo. Nós somos parceiros da Epic. E como está no evento de verão, ela liberou skins temáticas pra gente. Aham, e essas skins são essas skins bizarras que eles mostraram. Isso aí é óbvio que é fake. Eu mandei o seguinte. Que legal. Você fala comigo pelo computador ou pelo celular? Eu coloquei, ó. Eu jogava no celular quando eu era mais novo. Eu tô puxando essa resenha pra gente poder saber o que o cara tá usando. Se ele estiver usando o celular, eu tenho uma maneira de trollar ele. Se ele estiver usando o computador, eu tenho outra maneira. O detalhe é que ele pode estar mentindo. Eu espero que ele não minta. A chance dele mentir é gigante, né? Pergunta estranha, mas eu falo pelo celular. Insta no PC é muito ruim. Entendi, entendi. Eu mandei um que legal. PC é bom pra gente só jogar Fortnite mesmo, né? Eu queria saber como que eu faço pra comprar a skin da cremosinha. Sim, meu amigo. É só enviar o Pix. Passar todos os seus dados. Pelo visto, o cara não quer só pegar a minha conta do Fortnite, né? Mas daqui a pouco ele quer se passar por mim pra poder pegar meu número de telefone, minhas senhas, tudo do meu banco. CPF é sacanagem, mano. Me manda seu WhatsApp pra gente negociar melhor. Vou mandar meu número. Ó, o cara já me mandou mensagem. Ele colocou, olá, que é do Emporio das Skins. Quando der, manda informações. O que acontece? Eu criei um WhatsApp fake pra poder falar com esse cara. E eu coloquei 100 fotos de perfil até eu salvar o contato. Então a gente tem aqui o número dele, que tá em blur. Ele tem essa foto aí de Fortnite, que também, pelo visto, é um WhatsApp fake. E a gente vai ter que desenrolar aqui a falar com o cara. Como a gente tá pelo WhatsApp, mano, e o cara falou que tava pelo celular, eu tive uma ideia de trollagem pra fazer com ele. Eu vou travar o WhatsApp dele. Eu vou mandar o travadão do Zap. Tô brincando, vai ser pior. Eu baixei um aplicativo chamado Flute, tá vendo isso daqui? Quando eu clicar aqui assim, ó. Moleque, olha como que é esse aplicativo. A gente tem aqui uns anônimos. Você tem créditos e fechar, mas você pode iniciar e parar. Só que como assim iniciar? Aqui embaixo você escreve uma frase. Loja de Skins fake, apoia e dengoso. Vai ser isso. E eu vou colocar iniciar. Então eu vou mandar infinitas mensagens. Infinitas. Até travar o celular desse cara. E é óbvio que a loja dele é fake. Então em vez de mandar minhas informações que nem ele pediu, eu vou mandar certinho pra ele isso. Iniciar. E olha o Flute começando agora, mano. Meu Deus. Eu não sou eu que tô escrevendo. É o programa que escreve automaticamente pra mim. E agora a gente tem que travar. Aqui bonitinho, ó. A loja de Skins fake. Apoia e dengoso. Apoia e dengoso. Apoia e dengoso. Mano, ó. Eu vou deixar aqui por alguns minutos. Vamos ver se uma hora ele volta. Vixe, mano. Pera aí. Deixa eu parar aqui. Para aí. A gente consegue ver que parou de receber a mensagem no celular do cara. Então, de duas uma. Olha quanta mensagem que eu mandei. Olha quanta mensagem que eu mandei, mano. Meu. É muita coisa. Ou o celular dele deu pau. Ou ele me bloqueou. E eu acho que o celular dele explodiu. Rapaz, ele tá sem exato. Infelizmente, não tem como a gente ver a cara desse indivíduo e ver a reação dele. Mas foi assim que a gente trolou o Scammer dessa vez.